Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seco, no teu colo altíssimo. Não há vergonhos, nem portas, que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura. Escudo! Parabéns!